Eita doido, pior de ter uma moto bonita, você já ria a trezentas, vou lá e agora. Eita doido, você já ria meu filho. Fala pirulito, tu queria comprar uma dessa né? Queria. Tu vai dar uma moto mesmo é para comprar? Vai comprar ela, deixa eu botar tu em cima para tu ver e sentir a emoção. Senta ai a emoção. Tá doido. E ai? Dá uma volta nela hein? O pobre tu não encontra, mas encosta, vê se os pés embaixo, e ai? Bora ajeitar para comprar ela? Oxi, não tenho dinheiro não. Oxi, não disseram que tu é um empresário que tem dinheiro ai, que está arrumando muito dinheiro? Oxi, tenho que vender muita bosta, eu posso ser um empresário comprar uma moto na 10. E tu está sendo um empresário da bosta é? Não estou de nada, se tu quiser trago um quilo de bosta para eu vender a tua arqueadora. E a bosta de quem? A minha. Mas deve ser muito cheirosinha a tua bosta. Tu está vendendo a tua bosta e o povo está comprando pirulito? Oxi, não sei se você está sabendo não, mas eu vendo as minhas bostas. Dá para fazer tudo, tirar espinha, dano na junta, dano na coluna, dano no joelho, dano na oleia, dano no pescoço. É tudo. Minha bosta é um sucesso, isso para tu que não saiba. Ah não, tu quer que eu trago um quilo para tu? Eu quero lá isso, amigo. Oxi, pode deixar ele se embora? Se embora. Máquina é um otário mesmo. Daqui uns dias eu vou comprar uma moto daquela. Eu seri empresário da bosta. A bosta é bem quentinha, eu vi, não é assim mesmo. Uai, seu app de vídeos curtos.